Thay deixou o Henrique fracão. Olá, seja bem-vindo. Thay tá fazendo um EP com o Henrique? Eu mato, eu roubo, mano, aí é foda. Não, eu também, eu só queria dar aqueles... Ah, porra, eu tô de cara na cama dele, mano. Eu já era, sem ressentimento. Tipo assim, um exemplo. Eu te beijei aqui, amanhã a gente vai se ver e vai ficar de boa. Tá repreendido. Exemplo doente. Ah, nem dá exemplo, meu Deus. Não, Jesus, eu não compartilho com isso, meu Deus, perdão. É o quê? Nada, não, fazendo uma oração aqui. Ah, não, é um exemplo, pô. Não, esse é um exemplo... Tá vendo muito. Ei, ei, tira a can, cara. Tem tempo, tem que tá muito... Os dois é de menor, cara. Para de viajar aí, tá dando. Não, não precisa disso, aí eu não preciso disso, não. Disso eu não preciso. Ah, não. Um tem 17, o outro tem 15, 16, sei lá. O irmãozinho dela não deixa, rapaziada. Falaram no chat aí, ó.